salve salve rapaziada Emerson Luiz com mais uma vídeo aula para vocês bom pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 telecom aqui no YouTube a galera que vem deixando seus likes nos vídeos o pessoal que vem se inscrevendo no canal e a galera que me adiciona no WhatsApp para contratar a parte de serviços consultoria e configuração online para sua rede para o seu provedor para sua empresa se você trabalha numa empresa e essa empresa não tem um especialista de redes e tá precisando de suporte para sua rede você tá com dúvidas tá tendo aí queda de internet você tá com problemas na rede sua internet não tá legal tá caindo toda hora às vezes pode ser a sua internet ou pode ser a sua rede interna tudo isso tem que ser analisado e avaliado pessoal se você não tem um profissional de qualidade que trabalha que tenha conhecimento profundo em redes de computadores o meu contato vai ficar disponível para vocês que precisa dessa parte de consultoria ok então se você tem um escritório uma loja empresa um comércio e a sua rede tá dando muita dor de cabeça é só você me chamar aqui né no WhatsApp consultoria online WhatsApp é 11 9 80 29 2250 me chama no WhatsApp meu nome é Emerson Luiz e aí você me explica o que você quer tudo bem bom galera eu fiz esse banner aqui ó internet via satélite é satélite sistema de hotspot com microtik claro e internet da Starlink se você quer uma internet de qualidade se você procura uma internet no local que não tem cobertura de nenhuma internet eu só pode entrar no site da Starlink colocar seu endereço lá provavelmente você vai ter cobertura da internet da Starlink né a Starlink para quem não conhece a internet do Alan Musk né dos mais bilionários bilionários aí do planeta Terra né ele cara que trabalha que faz aqueles carros magníficos né aqueles teslas top né estão falando que vai lançar um celular sensacional tô aguardando o lançamento desse celular né bom enfim pessoal o Alan Musk falou que ia lançar uma internet justamente para quebrar esse serviço de uma qualidade né internet via satélite que existe no Brasil lá nos Estados Unidos essa internet já é padrão para todo mundo entendeu se alguém quer adquirir essa internet nos Estados Unidos já tem cobertura em todas as áreas dos Estados Unidos né então aqui no Brasil né pessoal pelo que eu falei com algumas pessoas né a maioria que eu falei contratou a internet da Starlink e teve cobertura tranquilamente tá então provavelmente você também vai ter cobertura aí na onde você tá se você tem uma área rural que é de difícil acesso e tá precisando muito tem uma internet lá pessoal pode acessar o site da Starlink coloca seus dados seu endereço e vai ver se tem cobertura lá tá provavelmente vai ter porque ainda não vi uma recusa né algum local que eu pelo menos o contato com as pessoas que eu tenho diariamente né ainda mais as pessoas que estão contratando a internet da Starlink né todos que pediu que foi lá fez o cadastro lá adquiriu demora um pouco para chegar demora sim então às vezes pode né pode ser menos de um mês pode ser mais de um mês né mas né se você for comprar a internet da Starlink você precisar do adaptador de rede né já compra com adaptador para você depois não ficar esperando mais 30 dias ou dois meses sei lá pessoal né já compra o seu kit de antena lá no site da Starlink né contrata a internet já compra o seu adaptador lá de rj45 para você já sair né com o equipamento para você conectar o seu roteador tá aqui eu coloquei o microchic porque porque o que eu mais tô fazendo o pessoal é configurar a internet da Starlink para trabalhar com o roteador microchic e aí eu vou ler para vocês uma coisa aqui que que eu achei bem né padrão né pessoal padrão do pessoal aí de algumas pessoas não do pessoal mas de algumas pessoas né é me perguntaram aqui essa internet se dá para usar a internet da Starlink para trabalhar como para poder vou vender internet no ambiente bom já falei disso em vários vídeos né gente né a pessoa a pessoa eu aposto com vocês alguém vai assistir esse vídeo e vai me adicionar e vai fazer a mesma pergunta se eu contratar a internet da Starlink é possível vender internet por anos com essa internet cara se você vai contratar internet lá quantos megas tem mais ou menos 200 300 megas se você quer vender uma internet né padrão ali para o pessoal que não tem nada com certeza vale a pena com certeza é possível sim e o que mais as pessoas estão fazendo é isso é contratar essa internet para montar o sistema e de vender internet tem pessoas que querem fazer hoje mesmo passou alguém me mudou uma mensagem não quero um sistema que configurar Starlink com microchic mas eu quero que a pessoa faça o faça a compra pelo cartão de crédito e já libera automático eu falei é tudo bem pode ser possível sim desde que você contrate um especialista programador que faça isso para você que não é o meu caso num programa né não faço programação nessa parte aí com sistema de banco tá é para poder aceitar ali o chequinho do cartão de crédito e sendo sendo contrato sendo pago ali né fazendo o pagamento ali já liberar acesso para o cliente eu acho muito difícil a pessoa conseguir isso né mas se conseguir show de bola parabéns né boa sorte é isso aí né mas pelo que eu conheço é muito muito difícil mesmo né até porque envolve várias situações né você precisa ter uma base de dados para poder interligar com isso entendeu tem que ter um sistema de check-in check-out né então não é um negócio simples né tão simples igual as pessoas acham que é né as pessoas acham que é só colocar o cabo ali ponto final tá tudo funcionando e aí se engana porque essa pessoa já contratou a internet da starlink já tá já comprou equipamento deve estar parcelado lá tá pagando equipamento tá pagando a manutenção da internet tá parado é jogar dinheiro no lixo gente é dinheiro você é quem tem muito dinheiro né então é dinheiro jogado no lixo por quê porque é simples equipamento né internet parada sem uso você tá pagando dinheiro para ninguém usar simplesmente assim comprei o kit paguei lá dois mil e poucos reais com os impostos comprei o microchip chegou e agora tá tudo parado aqui na minha mesa mas eu quero que conecta internet desse jeito aqui cara de boa você vai pagar bastante os meses aí tá você vai você vai continuar pagando os meses de internet esse equipamento vai ficar paradinho aí tá infelizmente é assim que funciona gente tá se tivesse um sistema desse tom prático assim monte de gente já estava fazendo tá só que não tem né é igual tô falando nos meus vídeos eu faço o que é padrão que funciona para o cara fazer dinheiro se o cara quer fazer dinheiro é o que eu tô explicando entendeu contratou a internet chegou a internet comprou microchip faz ali o sisteminha ali para configurar a internet no microchip microchip configurado com hotspot voucher gerando voucher saiu do microchip porteador enviar sinal começar a vender voucher para quem quer comprar internet isso dá dinheiro agora ficar com o equipamento parado ali você não vai ganhar dinheiro você vai gastar dinheiro né então é um negócio que eu não sei gente de boa pessoal eu acho né a maioria da galera que eu falo aqui já tá focada no que quer e já sabe o que quer né então pessoal já busca ali o ponto certo entendeu e outra pessoal internet qualquer internet dá para fazer o compartilhamento aí para você vender esses planos tá então é questão de você só entender um pouquinho aí e pesquisar tá então respondendo aí que algumas pessoas aí né sim é possível contratar a internet dessa linha que você montar uma rede para você compartilhar essa internet ponto né então essa é a ideia pessoal não tenho muito que ficar blá 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 porque eu não tenho tempo para isso também né mas essa ideia aonde eu compro microchip né ontem acho que umas 10 horas da noite estava estudando aí me mandaram a mensagem qual a diferença de uma rb 750 gr3 para uma 3011 eu fui pô velho você já quer demais né você quer que eu te explique que é que eu te mando áudio você quer que eu faça um relatório diferente de uma pra outra né porque meu é só você pegar acessar o site do fabricante e ler agora se você não sabe ler ou tem preguiça pô é complicado né se você não sabe ler é uma coisa mas né se você tem preguiça de ler é outra coisa e o problema é seu então gente diferença de uma rb para outra é só pegar acessar o equipamento e fazer uma leitura dói fazer uma leitura não dói é só você sentar e fazer uma leitura tá tem gente meu é incrível incrível tem pessoas que querem tudo de mão beijada querem tudo fácil mastigado mas que mais que mastigado né já que é lá dentro do estômago porque porra velho cara me perguntar um negócio desse qual que é a diferença de uma para outra tá nítida diferença ali se você pegar uma para outra se você enxergar ali uma para outra você vê a diferença nítida né já na já já no equipamento já faz diferença porque que um mais caro que eu vou ter mais barato pega e leia pegue faça uma leitura sobre o que você tá buscando a mas eu quero que você me faz então você não quer não você não pode não tem como querer né se você quer contratar o serviço para essa parte assim eu quero contratar o seu serviço para você explicar isso aí é conversa diferente entendeu aí a conversa muda de situação que você falou ali né de um jeito profissional buscando outro profissional então para entender não adianta gente questões desse nível é passar né tirar fora entendeu então já deixa o claro aqui para quem se é você se alguém tá vendo esse vídeo tá pensando nessa ideia né fazendo essas questões desse tipo já nem faz nem adiciona no WhatsApp eu te peço um favor nem me adiciona no WhatsApp para não perder assim para você não ocupar o meu tempo você não perder o seu tá fica mais fácil beleza mas fora isso para você que tá buscando um profissional de qualidade que presta serviço e é sério e não gosta de enrolação meu contato tá disponível para você aí que precisa do meu trabalho na área profissional de redes tá bom muito obrigado e até o próximo vídeo valeu pessoal fui